Agora nós estamos prontos para arrumar um emprego, meu consagrado! Meus queridos e minhas queridas, sendo bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, tá? Hoje eu vou jogar um jogo muito diferente aí do jogo que a gente costuma jogar neste canal, mas que também se trata de um jogo de terror, especificamente sobre terror psicológico, tá? O nome deste game aqui é Tenterview, também conheço uma entrevista, tá? Obviamente a gente vai tentar trabalhar em algum lugar, no McDonald's da vida aí, vamos tentar trabalhar num supermercado, vamos trabalhar numa empresa com um CEO fodido, tá ligado? Que pede café todo dia, vamos trabalhar na Editora Abril? Eu honestamente não sei, eu só sei que eu estou 100% preparado aqui para ter uma entrevista digna de emprego e tentar arrumar a parada, né? Eu não sei do que se trata esse game aqui, inclusive esse jogo foi me indicado há vários meses atrás pelo meu querido amigo Mr. Guinness, que jogou no canal dele, e eu vou dar um recado para vocês, tá? Ele me pediu para jogar isso aqui sem ver absolutamente nada do game, tá? Ou seja, já podemos esperar alguns plot twists nesse jogo, tá? Então se você não jogou ainda e se você quiser ser surpreendido e depois assistir o nosso vídeo, não tem problema, o jogo está na Steam, é baratinho, questão de tipo, sei lá, 3, 4 contos, tá ligado? Não sei se vai valer a pena, mas a gente vai descobrir neste exato momento, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto para a nossa entrevista e vamos ver como... que a gente vai se sair. Bom, e aqui estamos nós, meus consagrados, na nossa entrevista aqui sendo transmitida para o mundo todo e vamos ver se a gente vai conseguir esse job, tá? Bom, a tela de título é bem simplística, tá? Eu amo essa música que está tocando de fundo, tá ligado? Eu não me recordo exatamente do nome dessa música, mas eu sei que ela toca no trailer do segundo filme do Godzilla. Eu sou apaixonado por essa música, eu acho ela linda de morrer. Então esse jogo já ganhou uns pontos comigo, tá ligado? Vamos ver se vai continuar sendo assim. Bom, temos duas opções, Start e Exit, tá? Honestamente, eu estou com vontade de cagar, porque quando eu fico nervoso, eu fico com vontade de cagar, mas como eu não posso sair da entrevista, vamos começar a entrevista, né? Vamos lá. Medo é o desejo, só que do outro lado. Arnaldo... Adam queria um trabalho, então ele procurou um. Ele encontrou um. Pera aí, eu já traduzi para vocês. Ele estava curioso sobre isso, mas ele estava ainda mais curioso sobre aquela pequena caixa reda no final da sala. Ok. Eu não sei o que dizer... Adam Ridgill, age 24. Por favor, come in and sit in the red chair. We will attend you in a minute. A gente está no útero do demônio já, nem começou essa pôde. Dá pra ir embora? Foda-se, eu vou embora. Não dá, né? Droga. Bom, pelo que eu entendi com essa abertura, parece que o narrador falou que o cara queria um emprego, e agora ele conseguiu uma entrevista e agora a gente está aqui, tá ligado? E ele ficou curioso para saber o que tinha na caixa vermelha no final do corredor. E do nada a gente está no útero do demônio. E foda-se, tá ligado? Belo útero, inclusive, grande, robusto. Meio seco, né? Mas enfim, tá valendo. Acho que o demônio deve ter tomado um suquinho de maracujá. Ai, caralho! Tá, ok, beleza. Sentei. Eu tinha feito merda aqui que eu fechi o jogo por um segundo, mas enfim. Tá, ok. Temos um botão vermelho aqui embaixo. Cara, é bizarro. O cursor dessa merda aqui está muito bizarro, tá ligado? Mas ok, vamos apertar aqui. Olá, Adam. Meu nome é James e eu vou investigar um pouco sobre você. Ok, James. Deixe-me começar com algumas perguntas e eu vou fazer alguns experimentos para descobrir mais sobre você. Eu estou fazendo entrevista com a Violeta dos Incríveis, velho? Tá, ok. O nome desse cara é Punhetador e ele vai fazer algumas perguntas. Então, obviamente, essa é a entrevista, né? Primeiro, onde você está? Por que essa cadeira e que tipo de experimentos? Onde você está? Tem que apertar ou...? Onde estou? Isso não tem que te preocupar. Tem um pequeno speaker em um lado. Aqui eu estou. Ah, a gente perguntou para ele. Onde vamos começar agora? A gente perguntou para ele onde ele está. Ele falou que tem um speaker em um canto. Eu não estou enxergando porra nenhuma, meu nobre. Mas por que ele não está aqui? Boa pergunta. Tá, ele perguntou se a gente está prontos para começar. Então, sim. Estamos prontos, eu acho. Perfeito, então. Vamos começar com uma simples uma. Você é left-handed ou right-handed? Tá, você é canhoto ou você é destro? Eu sou drestro. Drestro. Eu sou drestro. Ok. Você preferia black? Você preferia white? O quê? Cara, eu achei que... Ô, Guinness. Ô, Guinness, eu achei que isso ia ser um jogo psicológico. Não é um jogo de terror, velho. Que porra é essa, velho? Está parecendo um filme bizarro da Deep Web. Ele está perguntando se a gente prefere a cor branca ou a cor preta. Eu acho que eu vou ser cancelado hoje, independente do que eu escolher, tá ligado? Bom, eu acho... Eu vou levar em conta... Sempre que eu estou em dúvida, eu levo em conta o personagem do Sonic. Porque a minha cor favorita é azul. Obviamente, como vocês estão vendo. Mas como você está vendo a minha roupa, eu gosto muito da cor preta também. Eu tenho só camisa... É, eu acho que vai ser preto, tá ligado? Vai ser a cor preta. Eu prefiro a cor preta. Ah! Cara, é psicodelia, mano. Por que você parece tão sério? Você parece nervoso. Ai, cara, eu estou meijando, eu estou meijando. Por que você está tão sério? Você parece nervoso. Tome um copo d'água. Ok. Obrigado. Ai! Você está tudo bem? Você tem que calmar você. Eu sei que você pode ficar um pouco nervoso, mas nós temos que continuar a entrevista. Por favor, peça um santo e relaxe. Então, você acredita em um deus? Você acredita em um deus ou você não acredita em nada? Bom, a minha crença, eu acredito que tem um deus, pessoalmente. Você vê? Isso não foi tão difícil. Você só teve que escolher. Você teve que escolher. Nada estranho. Ele matou os deuses. Certo. Educação ou amizade? Tá. Ele está perguntando educação ou amizade? Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais bem instruída do mundo, né? Eu prefiro amizade. Óbvio. Dinheiro ou amor? Com certeza amor, meu consagrado. Assim, eu vejo muito a importância dos dois, tá ligado? Obviamente, hoje em dia, se você não tem dinheiro, você não tem porra nenhuma, tá ligado? Mas eu acredito que o amor é a solução de tantas coisas, tá ligado? Que pra mim, amor é importante pra caralho, velho. Tem que ser amor, velho. O amor pode te salvar de muitas situações. O dinheiro não, meu consagrado. Então, o amor sempre vai ser em primeiro lugar. Vamos com os difíceis. Caralho, foi profundo. Você preferiria a ignorância e a felicidade? Ou a conhecimento e a tristeza? Caralho. Que pergunta nível Matrix, tá ligado? É literalmente pílula azul ou pílula vermelha, tá ligado? Ele perguntou o seguinte, ó. Você prefere ser ignorante e feliz ou você ter conhecimento e ser triste? Meu consagrado, isso é uma ótima pergunta. Eu tô com muita dúvida pra responder isso aqui, ó. Ignorância e felicidade ou conhecimento e tristeza? É complicado isso, né? Porque às vezes a gente, como ser humano, a gente prefere meio que colocar uma máscara e fingir demência pra gente não ter tanto estresse, assim. Cara, estresse é um bagulho complicado, tá ligado? É o que eu falo, brother. Pelo menos, assim, na minha rede social do Twitter, eu tô sempre reclamando de alguma coisa. Eu tô sempre pistola com alguma situação e... Às vezes eu opto por colocar essa máscara da demência e, tipo, simplesmente ficar de boa, tá ligado? Porque... Essa pergunta é difícil. Porque ao mesmo tempo eu prezo muito pelo conhecimento, pela verdade, tá ligado? Apesar de eu ficar irritado. Caralho, que pergunta difícil, velho. Eu não sei responder, cara. É porque tem momentos que eu prefiro um e momentos que eu prefiro outro. Mas, no geral, eu acho que eu prefiro não ser um ignorante, né? Não fazer parte da massa, né? Trabalhar bastante e ganhar mais dinheiro ou trabalhar menos e ganhar menos dinheiro? É meio consagrado. Considerando, assim, o Gabs de quatro anos atrás, tá ligado? Responderam um bagulho completamente diferente daqui, tá ligado? Mas, hoje em dia, com certeza, trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Porque você vai ter mais frutos no futuro. Mesmo que fique mais cansativo, eu opto por isso. Eu sou meio orca-rólica, confia. Você morrer como um herói ou você sobreviver como um escravo? Morrer como um herói, velho, com certeza. Last one, Adam. Saber o seu futuro sem emoção? Ou, não saber? Pera aí. Saber o seu futuro ou não saber? Eu prefiro não saber, porque... Quando você sabe o seu futuro, a vida não tem plot twist. E as melhores coisas são os plot twist da vida. Você tá aleatoriamente num bar ou... Sei lá, você tá no Instagram e você conhece uma pessoa da hora pra caralho aleatória. Essa pessoa vem a ser o amor da sua vida, como foi comigo. Ou, simplesmente, você tá, sei lá, nos comentários do seu vídeo do YouTube. E aí você encontra um idiota que reconhece uma trilha sonora e a pessoa se torna seu melhor amigo. Você não espera por isso e a surpresa é muito boa. E você dá umas risadas depois. Então, eu prefiro a segunda opção. Muito bom, Adam. A primeira parte está terminada. Agora, take your time to relax and we will proceed to the next experiment. Ele falou pra gente relaxar e depois a gente vai pro próximo experimento. Ok. Ok. Já gostei muito desse jogo. Ele tá mexendo muito com a minha cabeça já. Ele te faz fazer uma reflexão profunda sobre si mesmo. E eu gosto de jogo que faz isso, pessoalmente. Então, let's go. Vamos continuar. A terceira deputada tem escorporado dois sets de volta para Baton Rouge. Eu sou convidado que quando esses animais se juntaram, seus instintos vão ter um nível de um nível de uma coisa. Ah! 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 Eu sei que isso foi difícil de ver, ou pelo menos para mim. Adam, o que você sente sobre isso? Caralho, me deu um tre... Puta que pariu, velho. Mano, que bagulho horrível. Começou a passar... Vocês não viram, obviamente, porque eu censurei. Começou a passar um monte de cena, tipo, bizarra, tá ligado? Umas cenas extremamente pesadas de morte e assassinato, de vacas presas, de escravos sendo arrastados. Que bagulho horrível. Eu senti raiva com essa porra. Anger? Interessante. Ok, Adam. O que é em começar a última round de perguntas? Apenas? Apenas? Hã? Arma ou faca? Prefiro uma arma, mas garantido. Às vezes eu não consigo chegar na pessoa se ela tiver uma arma e eu tiver uma faca. Ai! 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 O que? O que? O que? Que porra é essa? Que que é isso? Eu fui pro Limbo. Eu fui pro Silent Hill. Eu fui pro Mundo da Amnésia aqui. Eu consegui pular. Cara, eu nem sabia... Você está fazendo muito bem. Parabéns. A próxima. Murderer? Victim? Assassino ou vítima? Meu consagrado, isso aqui ficou difícil. Isso aqui ficou difícil. Caralho, que pergunta difícil, meu brother. Meu brother, meu brother, meu brother. Vou explicar pra vocês porque é difícil pra mim. Por um lado, eu vou começar pelo lado da vítima, tá? É legal esse tipo de jogo, é da hora pra você expor os seus pensamentos, tá ligado? Vamos começar do lado da vítima. Do lado da vítima, ninguém gosta de ser uma vítima. Obviamente, tá ligado? Ninguém gosta de ser vítima, ninguém gosta de sofrer, de se sentir impotente, de se sentir abusado de qualquer forma possível. Então, vítima pra mim tá fora de questão. Ao mesmo tempo assassino, eu não sou um assassino, tá ligado? Mas, às vezes, eu me pego questionando sobre o que eu faria com alguém que merecesse, com alguém que, sei lá, mexesse com a minha mãe, com a minha família, que machucasse alguém próximo de mim. Eu, assim, eu sou uma pessoa meio suspeita pra falar isso, mas eu não sei o que eu faria nessa situação. Eu não sei o que eu faria nessa situação, honestamente, cara. É uma pergunta muito difícil. Se você olhar pra mim e falar, tipo, ah, se alguém pegasse, tipo, fizesse tal coisa com a sua mãe, o que você faria com essa pessoa? Caralho. Eu acho que eu vou ter que me colocar como primeiro, porque... Eu não vejo nenhuma circunstância onde você ser uma vítima seria uma coisa boa. Não que você ser a primeira opção seria uma coisa boa, mas, tipo assim, você ser vítima não tem nenhum tipo de situação que justifica você querer ser uma vítima. Tá ligado? A primeira opção, sim. Tipo, se alguém machuca algum ente querido, você meio que... Eu não sei, cara. Eu tô em dúvida. Eu acho que eu vou no primeiro. Foda-se. 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 Você cortaria sua perna para a vida de seu melhor amigo? Foda-se. 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 wassit. Foda-se. Tem置ite aヲ Wo You Atebruma Encontrar . Foda-se. Foda-se. Schatz Eng Getting Away. Foda-se. Foda-se. Será que você está indo para a prisão? Mpoleça continua. Oito, oito. Você vai matar sua mãe se ela tentasse matar você? O cara só tem duas opções, e essa eu não sei. Eu não tô nem vendo o cursor do mouse agora. Eu não tô vendo o cursor do mouse. Pera aí. Ai, caralho, buçanha de bode, velho. Eu voltei pra Silent Hill. Tô meio tonto, não só no jogo como aqui também. Tá escrito alguma coisa, Mother, ali na frente, mãe. Tem umas adagas enfiadas aqui, velho. Tá bizarra essa porra, mano. Ok, vamos lá. A caixa vermelha que ele tava em dúvida. Eu tenho que apertar alguma coisa? Tem que pular na caixa? Sei lá. Nossa, eu tô ficando meio enjoado. Esse efeito ele dá um puta do enjoo. Tá, mãe. Tipo, e aí? Tem um monte de adaga aqui embaixo. Você pode me mostrar o que que tem aqui? Eu não consigo abaixar a câmera, tá ligado? Eu não consigo fazer nada. Será que eu tenho que me jogar? Eu não consigo me jogar. Ah, consigo sim. Ok, eu não morri. Mas eu fui pra parte de baixo das facas. Ok. Tem alguma porta aqui? Alguma coisa? Cara, qual que é a pegada desse jogo, tá ligado? Que eu tô muito confuso, mas ao mesmo tempo eu tô bem perturbado, na real, velho. Eu não consigo, tipo, nem encostar nas facas, tá ligado? Eu não consigo sair daqui, mano. Tomara que eu não tenha bugado o jogo. Porque, puta que pariu, se eu buguei ele eu vou ficar muito triste, velho. Eu acho que eu buguei o jogo. Tem alguma coisa aqui? Eu quero sair daqui. Não dá pra apertar nada. Não dá pra sair que tá, sei lá, que porra. Ahn. Tá, eu não... Eu acho que... Eu acho que a gente bugou o jogo. Não que esse jogo já não estivesse bugado, né? Cara, eu acho que eu não deveria ter caído, na real, velho. Mas não faz sentido, velho. Eu não morri, tá ligado? Eu deveria ter morrido se eu tivesse caído, velho. Acho que esse jogo não envolve morte ou vida, sei lá, velho. Dá pra resetar isso aqui, mano? Não dá. Não dá pra fazer nada. Eu simplesmente fiquei preso no limbo-limboso e foda-se, velho. Bom, a gente voltou pra cá agora e vamos tentar não cair porque, obviamente, não era pra ser feito isso. É... Obviamente, alguma coisa tem que acontecer nessa caixa vermelha, tá ligado? Agora eu tô vendo a mira aqui. Eu não tava vendo mais essa mirinha aqui. Se eu clicar... Adam, essa é a última pergunta de tudo. Agora sim. Você sabe algo sobre essa caixa reda? Tá, ele tá perguntando se a gente sabe alguma coisa sobre essa caixa vermelha. Pergunta se a gente tá bem. Cara, passa mal. Normalmente isso acontece nas minhas entrevistas de emprego. É bem comum, tá ligado? A diferença é que eu gorfo um pouco antes e cago na calça. Eu levantei. O que é meu consagrado? O que que tinha na caixa? Isso aqui tá parecendo aquele... Nossa, que dor de cabeça essa porra. Isso aqui tá parecendo aquele filme lá do... Qual que é o nome do filme? Seven. Não parece aquele filme Seven lá da caixa no final? Aquele... Eu não vou spoiler pra quem não viu esse filme, mas assistam. É um filme com Morgan Freeman e... Morgan Freeman. Morgan Freeman e com Brad Pitt. Um puta filmaço, velho. Final de explodir a cabeça. Vamos sair pela porta. Foda-se. Ah, uma sala de mijo. Eu acho que eu devo ter pintado isso aqui. Sem saber ainda por cima. Confessar. Confesse. Tá, tem uma serra e tem uma machete aqui do lado. Confessar. Tem que escolher um dos dois? Pra quê? Escolher a serra, sei lá. Não é um emprego. Não é uma entrevista. Um assassino. Interrogação. Faca. Confessão. What? Tem uma seta apontando pra lá. Será que... Que jogo é esse, velho? Confissão. Verdade. Interrogação. Faca. Tá, tem a caixa vermelha ali no final, tá ligado? Pequena caixa vermelha. Eu vou tentar não cair aqui por motivos óbvios, né? A gente tem que chegar na caixa vermelha. Eu vou ficar com a mira aqui no meu olho, porque senão eu vou perder o esquema aqui. Cara, tá parecendo as fases de treinamento do Homem-Aranha 2 de PS1, tá ligado? Quem já jogou sabe do que eu tô falando. É igualzinho, meu brother. Adam. Dentro da caixa vermelha e pequena. Tá, vamos abrir então. Ué? Peraí, eu troquei de cadeira? Esse aqui é mais confortável. Aperte 1 pra levantar. Ahn. Ok, a gente foi teletransportado pro wallpaper do Windows XP, é isso? Por quê? Ah, liberdade. Ok. Tem uma outra cadeira aqui fora. É literalmente wallpaper do Windows XP, viado. Olha aí. Sem tirar nem pô, cara. Tá, vamos sentar nessa cadeirinha. Parece ser boa. Não é gamer, mas parece ser boa. Ah! Posso voltar pra cadeira gamer? Caralho, tá cheio de caixa vermelha agora. Tem umas torrezinhas, velho. Ahn. Aonde... Onde está a sua cabeça? É a cabeça de alguém. É a cabeça de alguém. Adam Ridgewell foi condenado por assassinar 8 pessoas, incluindo sua mãe. Ele foi interrogado para provar que ele era doente na cabeça, talvez ele confessaria para todos os seus crimes. Adam sofria de alucinações frequentes que deixaram claro sua instabilidade. Ele foi mandado para um asilo. Ele ouviu o que ele queria ouvir. Ele não sabia se ele estava doente ou se... Isso não era uma entrevista. Ele não estava procurando para um emprego. Ele estava sendo interrogado. Adam se tornou um assassino famoso porque ele sempre mantinha a cabeça das suas vítimas dentro de um pequeno lugar. Adam wanted a job, so ele searched for one. Ele encontrou um. E hoje foi o seu entrevista. Ele estava curioso sobre isso. Mas ele estava ainda mais curioso sobre aquela pequena caixa em cima da rua. E aí ele saiu de novo, e aí ele saiu de novo. Ele sentiu de novo. Clique, foi passado. Você passou de novo, então está ficando com uma craintena. O que é esse, velho? Cara, não é possível, mano. Como que esse jogo não é mais conhecido, velho? Esse jogo é genial, cara. Mano, esse jogo explodiu a minha cabeça, velho. Esse jogo explodiu a minha cabeça. E tem uma caixa azul agora. E acabou o jogo. Caralho, viado! Tá. Ok, pera lá. Eu fiquei curioso pra saber uma coisa. Será que tem outros finais no jogo? Parece que é uma coisa bem conclusiva, tá ligado? Então a gente não tava numa entrevista. A gente assassinou oito pessoas, incluindo a nossa mãe. E as perguntas eram pra analisar a cabeça do maluco, velho. E por isso que tava tendo um monte de alucinação. Era tudo a esquizofrenia do cara, velho. Mano, o jogo fez eu questionar várias vezes a minha moral, tá ligado? Pra chegar nesse plot twist e mandar eu tomar no cu, velho. Eu nem consegui um emprego. Eu nem virei atendente no McDonald's, velho. Eu vou jogar esse jogo de novo. E eu vou escolher exatamente as outras opções do que eu escolhi. Eu tenho que ver se muda alguma coisa. Eu tenho que ver se muda alguma coisa, cara. Eu acho que não, mas vamos ver. Então ele procurou por um. Ele encontrou um. E hoje foi o seu entrevista. Ele estava curioso sobre isso. Mas ele estava ainda mais curioso sobre aquela pequena caixa reda no final da sala. Caralho, pessoal. Você vê, ó. Tem os facão que supostamente ele assassinou as pessoas à mão. Que coisa louca, né? Adam Rajul, age 24. Por favor, come in and sit in the red chair. We'll attend to you in a minute. E se eu sentar na outra cadeira? Dá pra sentar na outra? Não dá, né? Claro que não dá. Justo. Tá, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá. Ok. Botão. Olá, Adam. Meu nome é James e eu vou investigar um pouco sobre você. Fala, James. Deixe-me começar com algumas perguntas e eu vou fazer alguns experimentos para descobrir mais sobre você. É meio que ele fala, né, e eu vou investigar você, tipo, o investigador James, tá ligado? What the fuck, velho? Tá, vamos perguntar que tipo de experimento. Não, vamos perguntar, por que essa cadeira? Porque sabemos que você ama vermelho. Porque sabemos que você ama vermelho. Não é verdade, Adam? Nós sabemos que é verdade. Perfeito, então. Ele falou que ele chama vermelho. Vamos começar com uma simples. Você é lado ou lado ou lado? Tá, eu vou colocar que eu sou canhoto. Ok. Não mudou nada. Você preferir branco? Você preferir branco? Eu preferir branco dessa vez. Mesma coisa também. Por que você parece tão sério? Você percebe que a caixa vermelha sempre tá no meio. Posso jogar na sua cara? Isso dói o olho. Você tem que calmar você. Eu sei que você pode estar um pouco nervoso, mas nós temos que continuar a entrevista. Por favor, pegue um sítio e relaxa. Esse jogo tá me deixando em choque até agora. Eu só quero ver se tem outra coisa, tá ligado? Mas eu não sei se vai ter. Então, você acredita em um deus? Ou não acredita em nada? Não, não acredito. Você vê? Isso não foi tão difícil. É, o diálogo tá permanecendo o mesmo. Nada estranho. Tá ligado? Nessa coisa. Educação. Nessa coisa. Dinheiro. Dinheiro. Vamos lá com os difíceis. Você preferiria ignorância e felicidade? Ignorância e felicidade. Trabalhar menos e ir a menos dinheiro. Viver e ser um escravo. Saber o futuro sem emoção. Muito bom, Adam. A primeira parte está terminada. Agora, pegue seu tempo para relaxar e nós vamos continuar para o próximo experimento. Tá, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa, né? Censura aqui, porque não tem como mostrar isso, né? É, parece que é a mesma cutscene. Parece que é a mesma cutscene, galera. O cara vai tomar um tiro na cabeça. Mano, vai um repórter atropelado. Tá ligado? Aí tem umas crianças. Tem uma criança segurando um cachorro. Aí uma pessoa é alvejada. Tem um casal numa moto. Aí tem uma vaca com a cabeça no bagulho. Aí tem um balanço vazio. Tem um escravo sendo puxado e arrastado. O coração batendo. O cara segurando o público. Eu sei que isso foi difícil de ver. Ou pelo menos para mim. Adam, o que você sente sobre isso? Vou falar, tipo... Ah, entendiante. Bordem? Interessante. Ok, Adam. O que é por começar a última round? Fala? Fala? Faca. Ok. Ahn... Eu, real, acho que não muda nada, galera. Acho que o jogo é somente uma saída, tá ligado? Eu ia... Eu ia dormir com essa curiosidade se eu não visse isso, tá ligado? Mas vamos ver até o final. Você está fazendo muito bem. Congratulado. Vítima. Vamos ser vítima. Fantástico, John. Adam, vamos ver. Você vai pegar o seu bicho para o seu... Adam, você vai entrar na caixa. Não continue isso. Se alguém matou a sua mãe, você matou ele ou você faz alguma coisa? Você matou a sua mãe se ela tentasse matar você? Adam, essa é a última pergunta de tudo. Você sabe algo sobre essa pequena caixa rosa? Você está bem? Ah, eu não consigo. Eu estava clicando na caixa, mas não deu nada. Ele só desmaiou, tá ligado? Ok, agora ele vai para... Para a sessão de treinamento do Homem-Aranha 2? Ah, não. A gente veio para cá agora. É, então acho que realmente não muda nada, galera. As perguntas, elas provavelmente vão manter o... O trajeto do bagulho. Não tenho certeza se o Guinness chegou a jogar mais de uma vez para saber, tá ligado? Mas, mano, esse jogo, ele é muito... Mano, sério, velho. Quem teve a oportunidade de jogar isso aqui a cegas? Tipo, sem ver vídeo. Inclusive o nosso. Mano, sério. Fantástico, cara. Fantástico, fantástico para caralho, velho. Tá, vamos... Vamos escolher o facão agora, né? Tipo, eu estou escolhendo exatamente as opções opostas. Ali eu acho que não tem nada, né? Só tem caminhos vazios. Então eu sou obrigado a vir para cá, cara. Mano, mexe muito com a sua cabeça isso aqui, velho. Isso é louco, mano. É, aquele plot twist clássico, tá ligado? Tipo, você na verdade é o vilão. Você é o assassino do bagulho. Mas, tipo... Eu achei que só ia conseguir um emprego, velho. Ia trabalhar no Maczão, comer Big Mac o dia inteiro, tá ligado? Mas não. A gente se fodeu mesmo. Tá valendo. Inclusive eu tenho um amigo que trabalha no McDonald's. Saudade dele. O nome dele é Alexis, mano. O maluco, ele ensinou a receita do Big Mac perfeito, velho. Eu ainda tenho que... Tenho que provar mais desse Big Mac perfeito. Eu não vou expor aqui porque a receita é secreta. Mas você chega no McDonald's, faz um pedido de certas modificações no Big Mac. Você tem o Big Mac perfeito na sua mão, velho. É muito bom, cara. Não vou divulgar porque isso aqui é... É só pra quem tomou a pílula azul do rolê, tá ligado? Ah, ai, caralho. Caralho, 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 caralho. Aconteceu isso antes, porra. Cara, aconteceu bem antes dessa merda, cacete. Onde está a sua cabeça? E se eu pegar outra caixa, tipo... Não muda nada? E tem realmente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito caixas, que são oito pessoas que ele matou. É, então, o final é mesmo. Bom saber, o final é mesmo, galera. A gente tirou a dúvida, então. Cara, que... Nossa senhora, velho. Esse jogo... Rapaz... Esse jogo, ele me lembrou um pouco aquele Stanley Parable, que inclusive até hoje eu nunca joguei completamente ele. Mas ele tem mais ou menos a mesma pegada, só que a diferença é que aqui você só tem um trajeto, mas, tipo, é... Cara, é terror psicológico, velho. O que eu mais gosto é um bagulho de terror psicológico que mexe com a sua cabeça, tá ligado? É a melhor coisa de todas, velho. Caralho, brother. Eu, eu, real, eu tô um pouco... Eu tô um pouco nervoso com esse jogo, velho. Vai tomar no cu, cara. Vai se foder, brother. Brother, facilmente esse jogo entrou na minha lista de top 20 melhores jogos de terror que eu já joguei aqui nesse canal, cara. Surreal, brother. Surreal. Um jogo que te faz, tipo, quebrar a quarta parede é um ponto que você começa a se questionar, a questionar a sua moral, a questionar suas escolhas de vida. Eu acho isso muito foda, tá ligado? Tipo, qualquer coisa que faça isso, qualquer coisa que te faça refletir, que mexe com a sua cabeça, tipo, cara, seja jogo, seja série, seja filme, seja uma música, seja qualquer coisa, eu já acho do caralho, tá ligado? Eu sou um ser humano, um ser humano falho, eu erro todos os dias e eu aprendo todo santo dia também. E, cara, você vê um jogo que bota isso em movimento e faz você, tipo, olhar um pouco pra trás e falar, caralho, o que eu tô fazendo por um segundo aqui, tá ligado? Que foda, cara. Meus parabéns pra pessoa que teve a ideia de fazer esse jogo com a simplicidade que ele tem, brother. Eu, sinceramente, fiquei meio sem palavras aqui, mas, enfim, cara, 11 barra 10 pra esse jogo. Sensacional. Melhor do que muito .ez que a gente tem jogado aqui no canal, não é mesmo? Bom, dito isso, galera, e aí, o que vocês acharam do game? Vocês ficaram questionando a sanidade de vocês também? Ficaram questionando as suas escolhas de vida? As suas decisões até esse presente momento? Vocês gostaram do jogo? Vocês gostaram do vídeo? Então, não se esquece de dar aquela força marota, tá? Comenta aí embaixo o que você achou. Se inscreve no canal se você não está inscrito, que a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Dicas de emprego, especialmente, tá? E aproveita também pra deixar um like no vídeo, que ajuda bastante na divulgação do mesmo. Eu vou me despedir por aqui, eu preciso ficar em posição fetal. Quero continuar fazendo entrevista pra tentar trabalhar no McDonald's. Eu achava uma coisa e o jogo é completamente diferente, então, fui beitado, tá ligado? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho